Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe pra você aqui. Aqui nós temos um review de uma grade dianteira, grade de radiador da Loma Plast. Esse aqui vai atender os veículos Corsa de 2000 a 2008. Nós temos ele aqui na cor preta, é uma peça de reposição, super resistente, com um acabamento perfeito. Vai deixar o seu veículo aí ó, com padrão de original, muito legal. Loma Plast é uma empresa que exporta pra mais de 25 países. Esse aqui foi feito sob medida pra você, tá vendo? Aqui nós podemos observar que você pode providenciar o logo da sua montadora, né? Pra deixar ele aí muito legalzinho. Aqui nós temos os encaixes. Então aqui nós temos a grade do radiador do Corsa. Vai atender, como eu disse anteriormente, né? De 2000 a 2008. Produto de muita qualidade. Tá vendo que não é uma peça rígida, né? É uma peça levemente maleável. Super legal. Um preto... Não é um preto fosco, mas também não chega a ser um black piano, né? Aquele preto brilhante, né? Então é o preto do Corsa aí. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Então, vim mostrar rapidinho. Nós temos as imagens aí também. Se de repente você precisar de ver mais algum detalhe, temos o vídeo e temos as imagens. Eu tenho certeza que você gostou. Curte o nosso vídeo. Se inscreve em nosso canal. Faça seu pedido. Pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo.